Música Eu falei pra você que só quer criado, só calhado Só quer criado, só calhado Só quer criado, só calhado Vou dizer, ó, eu tô muito feliz, meu parceiro Porque o rival tá loucado, eu falei Só quer criado, só calhado Só quer criado, só calhado Só quer criado, só calhado Valeu, rival!